Aí, é o rap das favelas vagabundo Esse é o DJ Metralho, mas brabo de Sorocaba Sassarica em cima da pica da via, safada vai na posição A novinha que cana xereca da via, safada tá cheia de tensão Pede a linha, não dá na maconha, perde a tensão, ela não quer compromisso Ela joga xereca pra passo na via, safada ela sempre faz isso Olha, o bagulho já fica serão, vai na via que cana o que é isso? Ela cai com o burcê, tá difícil, difícil, difícil Ela cai com o burcê, tá difícil, difícil, difícil Ela cai com o burcê, tá difícil, difícil, difícil É louca que você tá de preço, de preço, de preço Ô mulher não me leva mal, mas isso aí não é normal Porque tu não tá de olho no meu corpo, vira O brabo de Sorocaba Ô mulher não me leva mal, mas isso aí não é normal Porque tu não tá de olho no meu corpo, vira Tu tá de olho no meu carro Ô mulher não me leva mal, mas isso aí não é normal Porque tu não tá de olho no meu corpo, vira Tu tá de olho no meu carro Esse é o DJ Metralho, mas brabo de Sorocaba Sassarica em cima da pica, novinha safada vai na posição A novinha quicando a xereca, novinha safada tá cheia de tensão Pede a linha, não dá na maconha, perde a tensão, ela não quer compromisso Ela joga xereca pra passo novinha safada, ela sempre faz isso Olha o bagulho, já fica xerão, vai novinha quicando, que isso? Ela cai com a buceta de bicho, de bicho, de bicho Ela cai com a buceta de bicho, de bicho, de bicho Ela cai com a buceta de bicho, de bicho, de bicho Mulher, mulher não me leva mal, mas isso aí não é normal Porque tu não tá de olho no meu corpo, pirata O brabo de Sorocaba A mulher não me leva mal, mas isso aí não é normal Porque eu não tô de olho no meu corpo, vira, tu tá de olho no meu carro A mulher não me leva mal, mas isso aí não é normal Porque eu não tô de olho no meu corpo, vira, tu tá de olho no meu carro Aí, é o rap das favelas vagabundo